Pega a shake, a evolução do youtuber, pega a visão ó E no comando da putaria é ele mano, LC da Serra, só curo bravo pra essa questão Quando te conheci fiquei apaixonado, numa ilusão do caralho, querendo te conhecer Mas depois que conheci, fiquei bolado, vi que seus papos eram forjados E o melhor era me envolver Que que eu fui te iludir se eu queria só te comer Que arrependimento de namorar você Que que eu fui te iludir se eu queria só te comer Que arrependimento de namorar você Que que eu fui te iludir se eu queria só te comer Que arrependimento de namorar você Que que eu fui te iludir se eu queria só te comer Que arrependimento de namorar você Quando te conheci, fiquei apaixonado Numa ilusão do caralho, querendo te conhecer Mas depois que conheci, fiquei bolado Vindo que seus papos eram forjados E o melhor era me viver Que que eu fui te iludir Se eu queria só te comer E arrepentimento de namorar você Que que eu fui te iludir Se eu queria só te comer E arrepentimento de namorar você Que que eu fui te iludir Se eu queria só te comer E arrepentimento de namorar você Que que eu fui te iludir Se eu queria só te comer E arrepentimento de namorar você